O que vou que ser o Mateus não para de girar Para de girar Para de girar Para te gerar O que o que é seconds são para te gerar Se derrubar, o que ayim creatively acabou de chegar Palmas honra, os cobre foi passar La batalha do YouTube, já go trabalhar O que é cuestissanceпол, para te gerar O que o que éoten agricultural, o que a ключ Integral, o que ayim creatively acabou de chegar O que o que é Посажу호�, os cobre foi passar La batalha do YouTube, já go trabalhar O que por que eu consigo que nunca vou voltar Que o larira vovão Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda que perda, sou filha da puta Se o que nunca muda, fico além da puta Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda que perda, sou filha da puta O que vou que são, Matheus, não para de girar Manda 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 de girar Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda que perda, sou filha da puta Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda, sou filha da puta Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda, sou filha da puta Manda de girar Manda de girar Manda de girar Manda de girar Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda, sou filha da puta Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda, sou filha da puta Fiz a uma batida na vez, eu vi a perda, sou filha da puta Fiz a uma batida, sou filha da puta Vez a uma notícia, saia na que perdera a sua filha da puta Vez a uma notícia, na vez eu vi a terra que perdera a sua filha da puta Vez a uma notícia, saia na que perdera a sua filha da puta Perdi, fico tem como usar Te rico a benção, fofa Amor, pulsa, rola, tira na mesa Não sei a pele, verás, fute o que dá, meu papel Que com visão, ou até eu não para de girar